O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Então, naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas, quem perceberá até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, no meio do brilho, do colorido, das luzes do Santo Natal, imediatamente após o Natal do Senhor, a liturgia da nossa igreja coloca a cor vermelha do paramento para significar, então, a cor do sangue, a cor da vida, a cor do martírio, celebrando imediatamente ao nascimento de Jesus, Santo Estevão, que pela sua vida e pela sua fé nos ensina tantas coisas. Lembramos, Estevão foi um dos sete diáconos que os apóstolos estabeleceram, logo depois deles, para duas coisas. A primeira, para servir aos pobres, servir às viúvas. E a segunda, para pregar a palavra. A vivência da palavra é a vivência da caridade. Santo Estevão brilhava lá, nesse grupo de diáconos, na comunidade das origens. E, por isso mesmo, o seu testemunho de mártir foi tão bem acolhido. E, imediatamente, se estabeleceu o culto, a veneração a este jovem tão generoso. Estevão, portanto, nos ensina o amor, a palavra sagrada, o amor pelo bem, pela caridade, pelo serviço. Ele nos ensina também uma outra virtude, que é própria do cristão. E é por isso que ele é, então, desde o início da igreja, o perfeito imitador de Jesus Cristo. Exatamente porque, como Jesus, ele morreu, perdoando e rezando pelos seus perseguidores. É a mesma frase que Jesus usa. Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Estevão tinha aprendido, através do Evangelho, através da pregação dos apóstolos, estas palavras da boca de Jesus. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito, e não leves em conta, pois, os seus pecados. Aprendeu direitinho na escola de Jesus. A essência, o fundamento do cristianismo, que é o perdão, a misericórdia. Santo Estevão nos ensina também outra virtude, que não pode faltar na vida de ninguém. E aqui diria que não só na vida dos cristãos, na vida de todos, Santo Estevão nos ensina. Que é a palavra de Jesus que nos fala da perseverança. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos para concluir o ano 2014. Já nos dispomos psicologicamente, espiritualmente, para acolher o novo ano 2015. E esta mensagem cristã, que nos acompanhou no ano velho, há de permanecer firme, reluzente, no ano novo também. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança supera todos os obstáculos. A perseverança supera todos os obstáculos. Ao dizer isso, é pela perseverança que sereis salvos, pela perseverança que alcançareis a vida. Jesus não diz em que estado nós vamos estar. Se nós vamos estar inteiros, ou se nós vamos estar lascados, quem sabe ao quebrados, quem sabe rastejando, quem sabe já na condição limite. Ele não fala isso. Não importa também. Ele diz apenas, aquele que perseverar, aquele que chegar, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Meus irmãos e irmãs, o novo ano, portanto, pede de nós todos esses ingredientes que foram tão bem colocados por obra do Espírito Santo na vida de Santo Estevão. Tudo de fato é obra de Deus. O ser humano não é capaz de nada sozinho. Para que ele persevere na fé, para que ele persevere no dia a dia, para que ele persevere na caridade, para que ele persevere na escuta da palavra, ele precisa do dom do Espírito Santo, de uma ajuda do céu. E a maior ajuda que nós recebemos do céu foi a vinda de Jesus. Essa que nós estamos comemorando. Aqui em nossa Basílica Santuário, foi armado um bonito presépio para ilustrar a todos, e de um modo particular, às crianças, o ambiente do nascimento de Jesus. conforme foi criado desde o século XIII, por São Francisco de Assis. Assim também, a bela ornamentação aqui do presbitério, da nossa Basílica Santuário, nos fala disso. Da simplicidade, da alegria, das crianças, simbolizados, pois, até nestes brinquedos. Tudo isso para nos garantir a assistência, a companhia, a presença de Deus. Mais ainda, a presença da Virgem Maria de Nazaré, que nesta Basílica Santuário, veneramos o ano inteiro, pois ela, assim como São José, figura principal na Sagrada Família, essa família que Deus estabeleceu para ensinar ao mundo o caminho da vida e da salvação. A Virgem de Nazaré aqui é a presença materna, que ao longo do ano, especialmente, no tempo do seu grandioso sírio, ilumina o agente, pois toda a presença de Maria nos conduz a Cristo Salvador. Por isso, tudo bendigamos a Deus pelo ano que finda, agradeçamos já tantas graças e benefícios que Ele há de conceder a todos nós. De uma maneira especial, eu me dirijo também àqueles que levam adiante a vida e a missão desta Basílica Santuário. Aqui colocamos suas intenções que chegaram para nós neste mês, tantos pedidos de oração, pedindo a cura, pedindo a libertação, pedindo a reunião das famílias, pedindo o abandono de tantos vícios, de tantos pecados, pedindo o conforto da alma, pedindo empregos, pedindo aposentadorias, pedindo a superação nos exames de concursos e tantas outras que a Virgem Maria e Deus sabem. Quero então agradecer a vocês, devotos, devotas, sócios da Associação Adenasa, que durante o ano todo estiveram conosco, favorecendo então a missão evangelizadora, a missão de assistência aos necessitados da nossa Basílica Santuário. E ao agradecer, é claro, quero também pedir novamente a confiança para que permaneçam conosco no novo ano que já se anuncia. Deus está no céu, conhece o coração de todos. Vamos fazer um instante de silêncio para podermos assimilar um pouco de bom, do tanto de bom que hoje a palavra e a reflexão nos apresentam. do tanto de bom